Há uma notícia, aliás, que deixou muita gente assustada ontem à noite. A suposta informação é de que teriam ocorrido tiros dentro de uma agência bancária, gente. Eu não sei se a gente tem imagens aí, tem, Luquita, da ação da polícia, se der, pode colocar aqui, enquanto eu tô, antes de eu chamar a matéria, da movimentação da polícia ali no local. Olha só, gente, as imagens, olha a quantidade de gente que chamou atenção aqui pra essa notícia, nós recebemos aqui pelas redes sociais, que tava tendo um tiroteio nessa agência bancária, muita gente preocupada, é a ação dos policiais imobilizando um homem dentro dessa agência bancária, aí onde teria acontecido esse suposto, onde teria acontecido esse suposto tiroteio, gente. Olha só, na verdade era fake news, viu, era fake news. E agora a gente explica pra você tudo direitinho o que de fato aconteceu pra entender toda essa história. Vem assistir comigo na tela do Alerta. Assalto a banco com tiroteio no bairro Manuel Honório, em Juiz de Fora. Essa mensagem foi encaminhada inúmeras vezes para diferentes pessoas durante a noite. Imagens do suposto roubo também foram divulgadas nas redes sociais. Pela manhã, o Leonardo, que tem um comércio ao lado do banco, já tinha escutado pelo menos três histórias sobre o caso. Aí um chegou contando que a mulher dele fez vários sacos durante o dia, né, que ele chegou pra tirar um extrato, não tinha dinheiro na conta, ele ficou malucão. Aí começou a quebrar tudo e chamaram a polícia. Outros falaram que ele distribuiu dinheiro na rua, aí ela tentou cercar ele. O que era assalto? Aí a gente não sabe, né, fake news dedica pra gente uma história falsa, né, porque a gente nunca sabe a história certinha. Houve sim uma ocorrência dentro deste banco, mas a história não é bem essa que estava circulando pelo aplicativo de mensagem. Segundo a polícia militar, um homem de 37 anos teria tido um surto psicótico dentro da agência e estaria distribuindo dinheiro para pessoas na rua. A esposa dele foi quem acionou a PM. Dando conta de que ele encontrava esse surto no interior da agência bancária, efetuando diversos sacos da sua conta bancária contra a vontade dela. Ela afirmou aos policiais que ele já havia, inclusive, entregue parte do dinheiro a terceiros. Segundo a PM, essa foto foi tirada no momento em que os militares continham o homem. Ele teria ficado agressivo. Ele estava bastante resistente, solicitando os cartões à esposa para continuar fazendo esses sacos. Diante da negativa dela, ele ficou mais nervoso, partiu para cima para tomar força esses cartões. No momento em que a equipe, temendo pela integridade física dela, fez a intervenção, a contenção dele, ele resistiu à abordagem. Posteriormente foi solicitado apoio à equipe SAMU para que fossem tomadas as medidas médicas aí e o desfecho da ocorrência. Ao detectar a disseminação da notícia falsa, a polícia militar desmentiu a história por meio de canais oficiais de comunicação. A PM alerta que pessoas envolvidas no compartilhamento de informações mentirosas podem ser responsabilizadas. A polícia militar orienta que essas notícias falsas, sem checagem prévia, sem divulgação pelos meios oficiais, não sejam repassadas, porque elas geram uma sensação de insegurança. E as pessoas que fazem essa divulgação, elas podem, a depender da atitude que elas tomam, responder tanto civil quanto criminalmente por essa prática. Pessoal, você está vendo aqui agora o que de fato aconteceu ontem à noite, gente, no Manoel Honório, aqui em Juiz de Fora, você viu? O que circulou pelas redes sociais é que seria um tiroteio, claro, quem mora por ali, quem passa por ali, é um bairro onde muita gente mora, muita gente passa para poder voltar para a casa do trabalho. Eu vou ficar preocupado, está tendo um tiroteio, assalto a banco, claro que o pessoal fica preocupado. Olha só o pânico que gera, né? Olha só a situação que se cria por conta do compartilhamento de fake news, né? Eu até achei que a fake news tinha morrido, mas não morreu não. Então aí, ó, mais vivas do que nunca, o que só reforça a nossa atenção, o nosso cuidado. Receber uma informação, tenta fazer a checagem antes, né? Ou segue aí, acompanha os veículos de informação, são oficiais. No caso aqui, ó, a gente viu essa informação, foi atrás, para explicar tudo para você, em respeito a você, nosso telespectador que está com a gente aqui todo dia. Você viu só que quem compartilha fake news pode ser responsabilizado. Pode ser considerado crime aí essa situação de você espalhar uma notícia falsa, né? Independente da responsabilização disso, gente, que às vezes nem consegue se chegar, né, a essa origem de onde começou toda essa mentirada, Olha só o auê, os problemas que isso pode trazer, que independente de se responsabilizar a pessoa ou não, alguns podem ser até irreversíveis, viu?